Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez trazendo o nosso G-Cast com a novidade desse asteroide Vesta, que vai ser possível a visualização dele aqui na Terra e vai ser transmitido pelo Space Today, que você não conhece esse canal de astronomia e é muito bacana esse canal, cara, eu me apaixonei, tem um conteúdo científico muito bacana eles fazem parte do Science Vlogs, dá uma conferida, link aí na descrição e vai ser transmitido no dia 17 de janeiro, exatamente hoje, o dia que está sendo postado este vídeo então dá uma olhada aí no canal Space Today e fica ligadinho nessa transmissão porque vai ter mais novidades na transmissão, além do asteroide Vesta Vesta, que é o segundo maior asteroide na região de Cinturões Asteroides localizado entre Marte e Júpiter, tem seu diâmetro de 530 quilômetros o que dá a ele a segunda posição entre os maiores asteroides é um asteroide relativamente grande, cara e pô, ele está a uma distância de 2,36 unidades astronômicas o equivalente a 188 milhões de quilômetros de distância do Sol é muita coisa, é muita coisa e ele é um grande influenciador dos meteoritos que caem aqui na Terra devido a sua influência gravitacional na região dos cinturões e dos asteroides é um asteroide do tipo 5 seu tamanho e seu brilho na superfície facilitam a sua visão a olho nu aqui da Terra a olho nu aqui da Terra é lógico que tem que ser daqui mas isso ocasiona a sua visibilidade aqui na Terra o que é muito bom para as funções de estudos provavelmente ele tem uma estrutura em camadas com seu interior de níquel e ferro e seu manto coberto de... olha o nome diferente, gente olivina, que é o manto que são compostos de silicato de magnésio e ferro a superfície é composta por rocha basáltica que é devido a essas erupções vulcânicas mas hoje não tem mais essas atividades vulcânicas no asteroide em julho de 2011 a NASA enviou uma sonda chamada Dawn a sonda Dawn foi enviada para orbitar Vesta e logo em seguida orbitar também Séries que atualmente está lá para questões de estudos de asteroides para ver essa composição das origens do universo do sistema solar e coisas do tipo, beleza? então é isso aí, gente não se esqueça de acompanhar hoje à noite no dia 17 de janeiro a transmissão no canal Space Today o link está aí na descrição exatamente da transmissão que vai ser realizada vão ter dois palestrantes que são especialistas em asteroides para poder explicar um pouco mais para você que está interessado nesse assunto meteorológico e voltando meteorológico meteorotítico sei lá, esse assunto meteórico para você aí no canal Game Consciência trazendo esse Gcast apoiando a ideia do Space Today esse canal que tem boas novidades e conteúdo científico relacionado à astronomia, beleza? eu vou ficando por aqui então não se esqueça de se inscrever no canal se você já não é inscrito dê seu like o feedback é muito importante e o que você acha de novidades científicas que você quer ver além disso, participe também do nosso Discord pois lá tem um canal para a gente discutir esses assuntos científicos que você confere aqui no nosso Gcast beleza? vou ficando por aqui então um abraço para você até o próximo episódio tchau, tchau!